Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Estou de volta aqui, né, trazendo novidades de Free Fire. E, rapaziada, no final de semana vai acontecer aí a final da LBFF, né, 7, e vai ter aí novos prêmios totalmente grátis, tá bom, rapaziada? Então, se você quer saber como pegar aí esses novos prêmios totalmente grátis, fica até o final do vídeo, que eu vou estar mostrando tudo pra vocês. Beleza, rapaziada? Então, simbora para o vídeo, galerinha! Bom, tropinha, antes de iniciar aí as informações de como tá pegando aí as premiações, quero agradecer aí pelos 15k, né, no canal. Tudo isso foi graças a cada um de vocês, meus muitos obrigados, tá bom, rapaziada? Bom, tropinha, no próximo final de semana vai ocorrer aí, né, a final da LBFF, 7, e para comemorar o evento, a Garena vai liberar diversas recompensas para os jogadores, beleza? Então, vou estar mostrando pra vocês como tá pegando essas recompensas, que são 9 recompensas, beleza? Bom, tropinha, é o seguinte, na segunda, dia 11, os jogadores vão ter aí que completar missões, missões, é, durante as partidas no Free Fire, para coletar aí o toque em faca, tá bom, tropinha? É um toque chamado faca, e vou estar mostrando aí quais são essas missões pra vocês agora, beleza? Bom, rapaziada, durante aí as missões, vai ter aí pra você estar usando um emote, tá certo? Durante as partidas, você fazendo um emote durante as partidas, você vai ganhar um toque em faca, beleza? Você fazendo qualquer emote aí, vai estar podendo estar pegando esse toque. Que futuramente eu vou estar explicando como é que faz pra trocar, né, cada um desses toques que você vai pegar. A outra missão, rapaziada, é estar encontrando um drop, tá bom? Assim você vai estar podendo estar adquirindo dois toque em faca, tá bom? Então você pode estar pegando esse drop, tropinha, em qualquer modo, tá certo? Aí você vai estar conseguindo estar pegando dois toque em faca, beleza? Depois, rapaziada, a terceira missão que você deve fazer pra estar pegando, né, toque em faca, é a seguinte. A terceira missão, rapaziada, é você reviver um amigo, tá bom? Em qualquer modo, tá certo? Quando você reviver um amigo, você vai estar conseguindo completar a terceira missão. Aí você ganha dois toques. Já a quarta missão, tropinha, é você jogar por 30 minutos. Você jogando 30 minutos aí, em qualquer modo, você vai ter, né, vai estar conseguindo aí dois toques em faca, beleza? Então, rapaziada, se você chegou até aqui, né, deixa aquele likezão. Seu like vai ajudar demais aqui. Somente assim você vai poder estar me ajudando e será bem agradecido, tá certo? Vou agradecer demais aí a cada um que deixar o like. E também, se você é novato aqui no canal, se inscreva, porque aqui tem vídeo diariamente em Free Fire. Se você gosta de conteúdo de Free Fire, este é o canal certo pra vocês, beleza, galerinha? Bom, tropinha, a outra missão que você deve fazer pra estar conseguindo aí o toque em faca, é jogar com um amigo duas vezes, tá bom? Então, você jogando com um amigo aí duas vezes no Free Fire, em qualquer modo, você vai poder estar adquirindo aí três toques, beleza, rapaziada? Então, chama o seu amigo aí que você gosta de jogar, seu duo, pra estar conseguindo aí esse toque, tá bom? Você vai estar conseguindo três toques, beleza, galerinha? A outra missão, tropinha, é o seguinte, você vai ter que eliminar um inimigo, ou seja, tem que matar apenas um inimigo pra estar conseguindo aí três toques. Você matando um inimigo aí, em qualquer modo, você vai estar adquirindo aí três toques, beleza? E por fim, né, tropa, a última missão que você deve fazer é fazendo um boiar. Você fazendo um boiar aí, você vai estar conseguindo três toques, beleza, rapaziada? E agora, vocês vão pegar esse toque e trocar pelas seguintes recompensas que eu vou estar mostrando pra vocês agora, beleza? Bom, galerinha, quando você estiver com 15 toques, você pode estar trocando aí pela skin da VSS, tá certo? Bem braba, você pode estar adquirindo ela por 15 toques em faca. E também, tropinha, essa skin aqui da AC80, você pode estar trocando aí por 15 toques também, beleza? Então, comenta aí o que você achou dessas recompensas, né? Eita! E também, rapaziada, você tendo aí 12 toques em faca, você pode estar adquirindo essa skin da G18, tá certo? E vai lembrar, tropinha, que você realizar login no sábado, né, dia 16, os jogadores vão poder estar coletando essa skin de mochila, tá certo? Vai ser totalmente aí grátis no sábado, dia 16. Também, tropinha, através dos toques em faca, você vai poder também adquirir uma calça, né, para personagem feminino, que custa 20 toques. Você vai poder estar adquirindo também uma blusa para personagem feminino, que vai custar 25 toques. Também, tropa, vai ter aí pintura facial, que você pode estar conseguindo por 12 toques, tá bom, tropinha? Então, você pode estar adquirindo essas outras recompensas aí, que infelizmente não tenho imagem pra mostrar pra vocês, mas também vai ser por troca aí de toques, tá bom, rapaziada? Então, tropinha, esse era o vídeo, né, espero que você tenha gostado, comenta aí o que você achou, né, dessas premiações da final da LBF. Eu achei bastante fraca, tropinha, para ter personagem grátis, enfim, né, mas a galera ainda não colocou, beleza? Então, qualquer informação que eu tiver, outras informações, né, vou estar trazendo aqui para o canal. Por isso que é importante, né, você se inscrever, ativar o sininho, porque assim que eu soltar vídeos, você vai ficar sabendo de tudo, beleza? Então, tropa, esse era o vídeo, espero que tenham gostado, tamo junto, é nóis e tchau, tchau, galerinha!